Camilo Cristófaro, São Paulo, Brasil. Estamos mostrando para vocês a maior coleção de Volkswagen Beetles do Brasil e da América do Sul. Uma coleção impecável, maravilhosa. É a minha coleção. Vamos lá? Modelo Split, Made in Germany, Beetle, 1953. Modelo Split, Made in Germany, 1953. Modelo Oval, fabricado para a Inglaterra, 1953, Made in Germany. Made in Germany, fabricado para o mercado dos Estados Unidos. Única unidade no Brasil. Oval, Made in Germany, 1955. Oval, Made in Germany, 1960. Conversibile, 1961. Made in Germany. Conversibile, 1963. Made in Germany. Conversibile, 1964. Único dono, Brasil, Fusca. Modelo, pé de boi, pois todo ele é básico. Edição limitada no Brasil, 1965. 1965. Volkswagen Kornowagen, edição limitada no Brasil. Teto solar de fábrica, 1965. Tanto esse, como esse, hoje não tem mais de oito unidades no Brasil em estado perfeito. 1969. Made in Germany. Teto solar de fábrica, 1973. Standard. Made in Germany. Única unidade no Brasil. 1973. 1303 S. Made in Germany. Edição limitada na Alemanha, GSR, 1973. Teto solar de fábrica, bancos em couro, volante motolite e som Becker. Edição limitada no Brasil, Besorão, 1600. 1974. Made in Germany, Superbito, fabricado para o mercado norte-americano. Made in Germany, fabricado no Brasil, 1979, fabricado para o mercado americano. Made in Germany, fabricado para o mercado dos Estados Unidos, 1979. Os três modelos são os únicos, últimos fabricados no planeta, para o mercado norte-americano, 1979. Última edição no Brasil, 1986, conversível. Último Fusca fabricado no Brasil, edição limitada, 1986, zero quilômetro. Na volta do Fusca para o Brasil, este é a última edição fabricada no Brasil de novo, 1996, série ouro. Este, Made in México, 15 unidades no Brasil. O último Besouro fabricado no planeta, 2003, modelo 2004. Zero quilômetro, zero quilômetro, zero quilômetro. Beetle Black Turbo Loud Edition, somente 600 unidades fabricadas para o mercado norte-americano. O único Beetle, fora dos Estados Unidos da América, o único, está aqui comigo. Vocês acabaram de ver uma das maiores coleções do planeta, de Beetles, de lendas, da história do automobilismo mundial. Ou seja, querem ver esses carros? Camilo Cristófaro, arroba, gmail, ponto com. Está aqui embaixo para vocês verem. Bye, bye.